Sigo você Pra onde você for Preciso de você Pra aliviar a minha dor Te incomoda que eu fale assim Tem tanta coisa que você quer mudar em mim Te incomoda que eu fale assim Me diga o que você esconde de mim Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais um pouco diferente Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais diferente Eu já estive aqui E ouço sua voz Dizendo que há Um oceano entre nós Que tipo de poder te satisfaz Por que você quer que sejamos tão iguais Te incomoda que eu fale assim O que mais você quer mudar em mim Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais um pouco diferente Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais diferente Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais um pouco diferente Você me quer Ou me quer mais diferente Incondicionalmente Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais um pouco diferente Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais Você me quer incondicionalmente Ou me quer mais